Olá pessoal, tudo bom com vocês? Vim mostrar para vocês o novo molde de botão de orquídea que eu tenho, eu fiz esse galinho aqui todo de biscuit e olha só como que fica bonito, bem bacana né, no caso esse molde aqui do botão da orquídea, vale lembrar que a cor do molde pode mudar de acordo com o silicone que eu vou ter no momento disponível, então se caso chegar na cor verde para você é o silicone que eu tive no momento né, mas esse molde fica muito bonito, esse aqui é o botão, vamos botar o botão G, ele é bem grande e esse aqui é o botão P, bem bacana né, fica muito bonito, a montagem é bem simples, estou com um pedaço de massa aqui, massa de biscuit, aí eu vou pegar uma bolinha bem pequena, coloco no meu molde, o segredo é não deixar a massa passar do molde, você faz uma bolinha, olha a massa não pode passar do molde, esse molde tem um detalhezinho aqui no cabinho que ajuda muito na hora da gente tá colocando no arame, eu vou preencher essa cavidade aqui com um pedacinho de biscuit, faço aquela cobrinha de biscuit e coloco aqui, aí eu venho com um pedaço de arame, faço um ganchinho aqui na ponta e venho com minha cola branca, passo aqui nesse ganchinho, coloco aqui no centro do meu botãozinho, aperto aqui, agora eu venho com a outra parte do molde, nesse molde é bipartido, então eu coloco um pouquinho de cola, coloquei até demais, tirar o excesso, passo cola em uma parte aqui e esse molde é legal que ele tem esse encaixe aqui, então aí você coloca bem certinho aqui no encaixe e aperta, indico a você não apertar muito para não achatar muito o seu botão de orquídeo, aperta assim ó, pressionando aqui, aguarda um pouquinho para aquela cola colar, unir as duas partes e é fácil, você tira, olha que bacana que fica, aí aquela parte que tem aqui, olha, do arame, você fica rodando com a mão assim, os dedos, que aí você vai tirar toda a imperfeição né, aquela emenda que ficou de um molde para o outro, você pode estar arrumando, dando o acabamento com a mão mesmo, ou se preferir com até com um pedaço de arame, você pode estar alisando aqui, para poder tirar aquela emenda que teve, o molde é bipartido né, e você também pode pegar, olha, e fazer um detalhe ali em cima daquela emenda, tem essas marcação aqui, que fica bem suave, bem natural, mas se você quiser dar um detalhe a mais, você pode vir com arame e marcar um pouquinho mais essas marcação que tem o molde, e é isso, fica assim o botão da orquídea, fácil, rápido de fazer, bem simples, vou fazer agora o tamanho G. Certo pessoal, a montagem do galho é muito fácil também de fazer, eu vou fazer esse galhinho aqui no passo a passo com esses três molde, com esses três botões aqui, no caso eu fiz dois grandes e um pequenininho, esse menorzinho eu vou colocar aqui na ponta, passando aqui o botão G, repara aqui que eu revesti todo o arame com biscuit também, vou unir esses dois arame com a própria massa de biscuit, e é muito fácil, olha, você aperta bem o biscuit, o arame por ele ser encapado, ele pega bem, ele segura bem o biscuit, aí você roda bem assim ó, tirando toda imperfeição que possa ter né, a marcação que a mão da gente deixa, olha só como que fica legal o galhinho da orquídea, aí o mesmo eu vou fazer aqui do lado aqui, vou colocar mais um botão de orquídea, e vou tá prendendo aqui com a própria massa de biscuit, olha só que bacana que fica esse galho realista aqui de botão de orquídea, feito todo em biscuit, aí você aguarda secar, e você pinta, pode ser, você pode pintar com a tinta PVA, tinta para óleo, enfim, a tinta você que vai escolher qual tinta que você vai querer pintar o seu galhinho de orquídea, ficou bem legal né, espero que você tenha gostado também, forte abraço, até o próximo passo a passo.